Hum, hoje a gente vai relembrar e também fazer um antes e depois de um grande sucesso da TV brasileira, Pantanal, no ar em 1990 na extinta TV Manchete. Como estão os atores hoje, após mais de 30 anos? Infelizmente, lembrar uma perda, um grande ator que já partiu, nos deixou. Quer saber então? Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Pantanal, começando. Não esquece, se inscreve no canal. 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 Não esquece, se inscreve no canal.